Cadê sua bicicleta para o papai filmar você? Pega a bicicleta para o papai filmar você andando na bicicleta. Então vamos. Não, está aqui na sala, na sala. Está na sala. Vem para o papai filmar você, vem. Você vai no quarto? Então vai. Vai entrar, pai. Então vamos. Você vai andar de bicicleta no quarto? Vai. Meu Deus. O elefante andou, pai. É. O elefante andou. O elefante andou? Você gosta do desenho? Vem. É o neném. É o neném. É o neném. Olha lá, meu peladinho. Onde você achou? Ei, manda um beijo. A gente estava sozinho por aí. Sim, ó. Os tiros que iam atacar. Então eu peguei. Ai, que coragem. É, porque ele precisava de mim e eu sempre quis ter um biote, não é? Sério? Sério?